Oi, bem o vídeo de hoje é sobre alguns dos quadros do Pânico na TV ou em qualquer lugar que seja Não sobre os quadros mais famosos, mas sim sobre alguns que passaram e se foram, mas mesmo assim eram bons É o Pânico na TV Bem, Pânico na TV ou simplesmente Pânico foi um programa humorístico da Rede TV E um dos mais famosos até hoje da TV brasileira Comandado por Emílio Surita Era a versão televisiva do programa radiofônico Pânico Foi exibido entre 28 de setembro de 2003 e 4 de março de 2012 Depois foi para a Band, passando a se chamar Pânico na Band Onde ficou até 2017 O que eu falo que o cara fala, pô, por que o Pânico é porque todo mundo se encheu o saco Então vamos para o primeiro quadro César Polvilho Bem, César Polvilho era um repórter interpretado por Eduardo Sterblitz Esse repórter era infantilizado, tímido, sem jeito e até um pouco ansioso Ou apenas tinha problemas mentais Ou muitos traumas Muitas vezes não sabíamos se estava agindo como uma criança ou como um bêbado Polvilhota ia em eventos, shows e festas Fazer o que era uma das características do Pânico Com estrangeiros famosos E às vezes o público que estava assistindo Quem é você? Ninguém Seu apatido também não te conhece Eu fiz o mesmo homossexual Gente, se você quer namorar a Juliana, ela está facinho Escuta, vagabundo Repórter Chorão Repórter Chorão, interpretado por Paulinho Serra Uma lenda Surgiu numa época em que o emo estava nascendo no Brasil E quando o diálogo e a discussão sobre a depressão começaram a ter mais atenção Repórter Chorão era uma pessoa muito emotiva Muito difícil, as pessoas batem na gente Pua gente, não deixa a gente falar Que se sensibilizava com o problema dos populares Que iam até o seu microfone fazer o que qualquer pessoa faz até fora dele Reclamava O repórter se sensibilizava tanto Mas tanto com a história triste da pessoa Que não continha as lágrimas Fazendo com que o suor de olho escorresse É, o povo brasileiro se sacrifica Atrás de uma coisa que era pra ser gratuita, né A vida é a si mesmo Muitas vezes o seu choro provinha de tristeza Alegria E até mesmo da revolta Quer dizer Era praticamente uma mulher na TPM Hora da morte Sai daqui Sai daqui Um quadro que era editado por um editor que adorava System of a Dawn Fazia como um viciado em masturbação Sempre tocava Basicamente consistia em pessoas vestidas com a fantasia do filme Pânico Saindo por aí e fazendo peraltices com os populares E até com eles mesmos Praticando masoquismo e até sadomasoquismo Às vezes atrapalhavam tanto as pessoas que eram confundidas com parentes Beijo na boca Ou tapa na cara Neste quadro Daniel Zuckerman A gente chega pra pegar E Fábio Rabin São as cantadas mais alucinantes da televisão brasileira Iam à praia tentar passar ou pegar herpes de alguém É brincadeira Iam pra praia Quer dizer, digo Xavecar, flertar Ficar com qualquer mulher que estivesse disposta a ouvir suas cantadas Você trabalha em circo por acaso? Não Isso é um espetáculo Queria conhecer a sua mulher barbada E se eu puder mostrar pra você o meu palhaço carequinha Vou ter que te dar uma multa Farol aceso Eu preciso abrir o seu capô pra revistar Queria saber se você trabalha de gerente de banco Por que? Porque você tem mó checão Saber que sua boca é perfeita mas ela só tem um defeito Tá muito longe da minha Tão calor aqui, você não quer tomar uma vitamina? Eu ia pedir pra você bater uma pra mim Se eu fosse teu funcionário, você me daria um aumento? Você já me deu, sem eu trabalhar Você joga vôlei de praia Não sabe levantar uma bola Sabe como é que eu tô me sentindo agora? Num parque de diversões Queria brincar nesse pula-pula E entrar nessa roda gigante Adorei o seu chapéuzinho Eu também Quer ver o meu? Sério, você tem muita cara de motorista Dirige minha vida Se a mulher gostasse, dava um beijo E se não gostasse, descia a porrada no cara Era uma espécie de competição entre os dois Onde valia quase de tudo Inclusive Homem berinjela Para simular um cara bem dotado Ou que de bengala O ator colocava uma berinjela dentro da cueca E saia na rua de rolê Para ver a reação das pessoas Quem nunca passou por esse constrangimento, não é mesmo? O que fazer quando se fica animado em público? Parar e esperar baixar? Continuar andando e tentar esconder Fazendo com que as pessoas achem que você não é um tarado Mas somente um corcunda? Eu não sei O homem berinjela era como um acidente Muitas pessoas quando passavam e viam Não conseguiam deixar de olhar Bem, esse foi um vídeo sobre alguns dos quadros do programa Pânico Não os que mais fizeram sucesso Mas que também foram muito bons E que nem todo mundo lembra Assim como se vai numa festa, fica bem louco E depois não sabe com quem ficou no dia anterior Foram alguns dos quadros que tiveram uma breve passagem Mas que mesmo assim marcaram bastante E é isso E aí E aí E aí E aí E aí E aí